O presidente do Legislativo, Osmar Braussobrinho, impulsou nesta quinta-feira o suplente de vereador Adlar Dama, o Veneno. A cerimônia de posse aconteceu no gabinete da presidência às 14h. Na sessão de quarta-feira, os vereadores aprovaram o pedido de licença requerido pelo vereador Valmir Tasca para tratar de assuntos de interesse particular pelo prazo de 33 dias. O suplente assume o cargo pela segunda vez nesta legislatura. No dia 2 de setembro de 2010, ele tomou posse em decorrência do pedido de licença de 48 dias, também requerido pelo vereador Valmir Tasca. A minha presença na Casa de Leis, enfatiza Adlar, é importante de agradecimento aos 742 votos obedidos em 2008. Pretendo atuar em benefício da comunidade, da inclusão social, ressaltou, quando agradeceu ao vereador Tasca e ainda aos dirigentes do partido por terem oportunizado o seu retorno à Câmara de Vereadores até o final de outubro. É verdade. Quero agradecer ao partido que está me dando essa oportunidade pela segunda vez, num acordo que houve entre o vereador que está deixando o cargo momentaneamente, e dar continuidade. Algumas ideias que tínhamos quando da primeira vez que aqui estivemos, vamos tentar agora, e esperamos que isso realmente aconteça, colocando em prática alguns projetos, alguns requerimentos, para que a gente possa também contribuir com a sociedade. Sempre buscando a inclusão social. É verdade. A gente tem até uma experiência junto à cidade, como funcionam as coisas e assim por diante. E espero colaborar e poder realmente retribuir os votos que a gente fez nas eleições e também à população patobranquense, de modo geral. Obrigado. Obrigado. Obrigado.